Meio de 29 minutos, como vocês podem perceber, hoje temos entrevistados ao vivo, em dose dupla, isso mesmo, do Rotary Clube Alvorada, aqui de Francisco Beltrão. Sejam todos bem-vindos à nossa programação. Muito obrigada por aceitarem o convite. A Lenin Chiré, que é presidente do Rotary Clube Alvorada, e também o Jackson Choqueta, que está coordenando um baile bem tradicional aqui de Francisco Beltrão, que já já nos vamos ampliar a respeito desse assunto. Primeiro, Lenin, eu gostaria que você falasse um pouco do Rotary por si só, que a gente sabe que o Rotary tem uma função bem importante no nosso município, e também em várias campanhas a nível nacional e internacional, várias atividades que são realizadas durante todo o ano, né? Boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde aos que estão nos ouvindo. Então, o Rotary em Beltrão é privilegiado nesse sentido, né? Nós contamos com 11 clubes de Rotary, é a cidade conhecida hoje como mais rotariana do mundo, né? E todos os Rotary trabalham solidariamente, né? Para a comunidade. E o nosso principal projeto desse ano é o projeto Respire Bem, Viva Melhor, que é um banco de inaladores, né? E cuja a verba destinada ou lucrada do baile será destinada para esse projeto. A partir de que momento vocês viram a necessidade de criar esse projeto específico, então, para os inaladores? Então, já faz alguns anos que a gente vem ventilando isso e agora realmente se concretizou, né? E junto com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente está fazendo o levantamento dos casos que precisam de inalação, né? E pessoas carentes que às vezes têm dificuldade de se deslocar até os postos de saúde e com isso eles terão oportunidade de, em suas próprias residências, fazer a inalação pelo tempo necessário para se recuperarem. O banco de inaladores, o Rotary, no caso, vai fornecer o aparelho em si, com as máscaras que serão descartáveis, o aparelho é devolvido novamente ao banco e a Secretaria de Saúde entra em parceria com, fornecendo a medicação. É importante ressaltar que esse trabalho desenvolvido por vocês é extremamente voluntário, né, Lemi? Não só essa questão dos inaladores, mas também tem outros produtos de necessidade das pessoas, principalmente aquelas que têm alguma limitação, que também são fornecidos por vocês ao longo do tempo, também em relação às campanhas a nível nacional que são realizadas. Como que funciona? Então, nós temos também já um clube irmão, né, o Rotary Integração, que trabalha com o banco ortopédico, mais ou menos nesses moldes, né, inclusive a sede do nosso banco de inaladores vai ser bem próxima, na rua Romeu Laulo Verna, né, e isso já estará sendo divulgado agora nos próximos dias, que nos primeiros dias de março já é para entrar em funcionamento esse nosso banco ortopédico. Aliás, é importante, né, nós sabemos, inclusive a gente recebe muito aqui pedidos da população, que um dia pode ser eu, pode ser você, que possa estar precisando, é importante que as pessoas tenham também essa consciência, né, de utilizar, devolver em condições apropriadas também, e até aqueles que acabam fazendo a doação, para que tenham esse espírito solidário. Exatamente. A gente espera contribuir bastante com a sociedade beltonense, né, para o bem-estar da comunidade. Aproveitando e cumprimentando também o Jackson Choqueta, boa tarde, Jackson. Nós estávamos falando um pouco desses projetos, é muito gratificante, deve ser, pelo menos, participar desse tipo de ação, né, que envolve tantas pessoas. A gente sabe que trabalhar com um grande número de pessoas nem sempre é tão fácil, mas, para o bem comum da população, deve ser de extrema satisfação, né. Então, boa tarde, Carol. Boa tarde aos ouvintes. Realmente, é... Fazer essa doação voluntária, assim, para realizar esses projetos é muito interessante. E nós, então, do Rotary Alvorada, durante o ano rotário que compreende dois meio-annos, promovemos dois eventos. Um jantar premiado e agora a realização do 18º Baile do Corcapipa. Já temos a data marcada, os convites já estão sendo distribuídos, como que está? Sim, com certeza. A data está marcada, foi feito o lançamento oficial no último dia 16, e a data é 27 de maio, no Santa Fé Clube de Campo. E teremos a animação do Jair Supercap, banda. Para que as pessoas conheçam e saibam um pouquinho melhor, as pessoas que estão nos acompanhando nesta terça-feira, é um baile bastante tradicionalista, já tradicional, inclusive, aqui em Francisco Beltrão. A cultura italiana que é tão presente aqui na nossa região. E é muito enaltecida nesse baile, né, Jackson? Exatamente. Como eu já falei, é a 18º ano. Muitas ideias foram surgindo ao longo dos anos. E esse ano o nosso tema, também direcionado ao italiano, chama-se Cocanha, La Esperanza, Odgi Giorno. E traduzindo, é Viva Dias Melhores, trazendo a esperança para todos os nossos dias, para todos. Olha que bonita esperança que a gente tem que ter realmente todos os dias. A pessoa precisa ir a caráter, de fato? Não, não é necessário. O baile é um baile típico, mas ele não é necessário você estar vestido típico para participar. É um baile social. Será realizado para em torno de umas 600 pessoas, que é a capacidade do Santa Fé. E, então, não há essa necessidade. Como que as pessoas fazem para participar, para garantir, então, o seu convite, para que possam participar lá em maio? As mesas já estão à venda. São mesas para seis lugares, terão um custo de 600 reais. E os rotarianos do Róter Alvoradas estão vendendo. Então, nós não temos, assim, uma central de reserva. Elas vão sendo repassadas para as pessoas interessadas e também nesse atendimento direto. Também, Carol, queria ressaltar que todo lucro é revertido para esse nosso projeto Respire bem e viva melhor, nesse momento que é o nosso principal projeto que está em andamento. É uma maneira muito bonita de você, de casa, de repente, participar, prestigiar a cultura italiana, mesmo que você não seja ou não tenha descendentes italianos, mas vale a pena você conferir de perto um pouquinho da alegria dessas pessoas, desses voluntários, e, sem dúvida alguma, ajudar as outras pessoas. Esse projeto tão importante que, com certeza, fará diferença na vida dos deltronenses aqui. Muito obrigada pela participação de vocês, sucesso nesse evento e contem com a gente também para a divulgação. Nós que agradecemos o espaço e muito obrigado. Tá certo, então, gente, na sequência, o evento Elidiano já está aqui no estúdio, inclusive, para lhe repassar as melhores informações, as últimas informações, inclusive, no Diário da Informação. Desejo a você uma ótima tarde e nos vemos à noite, na segunda edição. Boa tarde e até lá. Boa tarde e até lá.